Fala, galera! Beleza? Aqui que tô falando, meu Faxon, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando-se, polis, exatamente, onde hoje vou dar um pulo nas quests aqui, ó, going up. A gente vai pras quests que vai me levar pra lua, exatamente. Coisinha bonitinha aqui, tá vendo? É, eu tô dando um... eu tô pulando algumas quests, porque tem coisa que eu não tenho muito interesse em fazer, não. Tipo aqui, cara, eu até ia pra Twilight, mas, mano, eu já fiz tantas vezes isso aqui. Eu já fiz tantas vezes na Twilight que eu só vou pra lá se realmente precisar, tá ligado? Toda essa parte de exploração, velho. Eu não tô nem aí, eu não exploro, eu não gosto de explorar, eu gosto de ficar dentro da base. Eu não sei se vocês perceberam isso já, mas eu gosto de ficar dentro da base, entendeu? É... tem algumas quests tipo pedestal, eu não gosto desse modo pedestal, então eu não tô mexendo. Eu não tô muito preocupado em fazer todas as quests. Eu tô seguindo a linha do que eu acho que eu preciso pra progredir no modpack e do que eu gosto de fazer. Eu não vou ficar amarrado em quests que eu não gosto de fazer. Ah, mas o Vax tem que fazer todas as quests. Não, não tem. Eu não tenho que fazer todas as quests, eu vou fazer as quests que eu quero. É assim que funciona aqui, tá ligado? Eu não ligo de platinar jogo, então eu não tô nem aí. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar aqui com essa quest. Só uma coisa, né? No último vídeo, a gente fez essa armadura. Ela é muito boa, talvez eu devia fazer isso antes, né? Na real, eu só mexi no Mystical por causa da armadura de Supreme, né? Poderia ter feito a armadura do mecanismo? Poderia, poderia ter ido pro lado do mecanismo e feito a armadura do... A mecha suite. Mas eu já fiz a mecha suite algumas vezes, eu não sei se eu tô afim de fazer a mecha suite de novo. Vai ter mecha suite nessa série? Ah, eu não sei, velho. Eu não sei. Esse modpack é legal e tal, mas eu não quero ficar tendo que fazer tudo que eu faço nos outros modpacks. A ideia é que você quer dar uma progredida e ver a progressão dele. Não fazer tudo de tudo de tudo de tudo. Porque tudo de tudo de tudo eu preciso fazer no modpack livre. Então essa armadura vai me resolver a vida. Porém, agora que a gente vai pra lua, provavelmente eu vou ter que tirar a armadura. Acabei de fazer a armadura, vou ter que tirar a armadura. Mas não tem problema. Mas vamos o que interessa. A gente qualquer coisa, se você olhar aqui, vamos pras quests. A gente precisa fazer aqui, ó. Placa de titânio. Pra fazer placa de titânio, a gente pode pegar um titânio. Que a gente pode fazer... Cozinhando titânio aqui numa fornalha. Tá vendo? Tem algo que ia duplicar esse negócio? Tem nada. Tem nada. Vamos ter que pegar ele pra jogar numa fornalha. Então a gente tem o titânio aqui. Joga esse cara na fornalha aqui assim, ó. A gente vai fazer esse cara de titânio. Belezinha. Eu tenho essa receita aqui já? Não. Vamos fazer essa receita. A gente faz essa recipe aqui. Aproveita e já faz a recipe da placa também, que é o que a gente precisa. Onde? Na quest device aqui. Então a gente faz essa placa também. Coloca isso aqui aqui. E essa aqui aqui. Então beleza. Pra fazer a quest, a gente precisa do quê? Uma placa? Nossa, velho. Que fácil, né, mano? Que fácil. Olha lá que bonitinho. Já foi. Já foi. Tcharam. Fizemos nossa primeira quest. Olha que coisa incrível. Belezinha. Aqui a gente abre pra duas quest. A gente tem o compressor e a gente tem o combiner. O combiner é interessante porque o combiner usa titânio. Então vamos fazer o seguinte. O resto tá tudo automatizado. Deixa eu fazer o seguinte. A gente pega aqui, ó. Combiner. E a gente automatiza esse cara aqui. Vamos mandar fazer um combiner. Então ele tá pronto aqui, ó. Combiner. A gente já consegue fazer mais um negócio da quest aqui. Belezinha. E no combiner a gente consegue fazer esse blank ore. O blank ore é um negócio que a gente não tinha feito até agora. É interessante, né? Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada nessa... Eu vou pôr esse combiner aqui do lado. Deixa eu tirar isso aqui. Spore reaction. Beleza. Vou arrancar esse cara daqui. Não posso tirar... Deixa eu pegar um vidro aqui. Glass. Deixar esse cara daqui também, ó. Beleza. Eu vou colocar meu combiner aqui. Esse blank ore a gente pega aqui. Dust. Eu acho que... Qualquer pedra, se eu não me engano. Aproveitar pra pegar esse marble que tá aqui que a gente não tá usando. Que a gente joga aqui embaixo. E isso aqui em cima. Olha, ele é meio lento, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai combinar a dust, que é um negócio que a gente não usa pra nada. Com a pedra, que também a gente não tá usando pra nada. E dar esse blank ore. O blank ore, pelo que eu entendi, ele pode virar a qualquer ore. Então o primeiro virou de redstone aqui e tal. O segundo, se eu quebrar, ele vira aqui urânio. Que beleza, né? Então, a gente pode fazer qualquer ore com isso aqui. É legal. É legal. Vale a pena? Sinceramente, eu não sei. Dá pra fazer umas formas interessantes com isso aqui. Mas eu, como eu tenho recurso infinito pra caramba, eu não acho que precisa usar o blank ore, entendeu? É bom que a gente já faz a quest aqui. O outro lado, a gente tem que fazer um compressor. Interessante. A gente precisa de aço, hammer. Tá, vamos fazer. Eu vou fazer esse cara na mão mesmo. Então, são dois hammer desse. E vou dar ctrl-click aqui pra mandar fazer as outras coisas. Ótimo. Enquanto tá fazendo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei no último vídeo. Mas eu dei um upgrade aqui na minha espada e na minha picareta. Pra quem não sabe, dá pra dar upgrade nos equipamentos com os itens de Supreme. Então, a gente pegou... Não dá pra fazer com o incênio. Se desse, ia ser melhor. Mas não dá. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer uns ingotes de Supreme aqui. E dar upgrade aqui no meu bronze matoque. É só pegar aqui, ó. Vou pôr um pro cabo. Dois pra picareta. Dois pra caber de machado. A gente joga aqui na fornalha do Tinkers. Aí a gente tem que ter os moldes. E quando tiver derretido aqui, ó. Consigo fazer as peças que eu quero. Tá vendo? Então a gente pega aqui as peças. Premium. Eu vou lá com essas peças de Supreme. Se bobear, pra esse modpack aqui é o melhor material que tem no esquema aqui, ó. Que a gente consegue... Ah, eu atualizei o modpack e já tá aparecendo a madura do Tinkers aqui também. Ó, só o cabo você já vê que aumenta a durabilidade e tal. Tá vendo? Além de aumentar o dano e a velocidade. Se eu mudar a cabeça, já muda mais ainda. E se eu mudar o cabo, vai mais pra mais ainda. Aí tá falando de um dano. Aí a gente tá dando 29 de dano. De 29 com matoque. A picareta de Supreme dá 25 de dano. Tá vendo? São bons materiais pra gente trabalhar com o Tinkers ainda. Então vale bem a pena de fazer. Esse machado aqui, eu podia até aposentar ele já. Porque a gente não vai usar machado. A gente pode usar o matoque no lugar do machado. Então fica aí. Tira que a durabilidade desses caras aqui é absurdamente alta. Mas voltando ao assunto aqui. Agora que a gente tem tudo, a gente consegue fazer nosso compressor. Porém... Isso aqui eu acho que vai ser pra quest. Pra que eu vou usar o compressor, véi? O que isso aqui faz? Ele faz dash ingot. Entendi. Então eu não vou usar agora esse negócio. Vamos guardar ele aqui? Por que ele impediu pra fazer isso, cara? Se eu consigo fazer isso, steel plate direto aqui. Sei lá, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer alguns steels. A gente já coloca aqui a recipe da steel plate. Aqui. E já joga aqui. Então a próxima quest que é de steel plate... Vamos fazer uma. Na verdade não é só isso, né? Pra fazer esse steel plate da quest... A gente tem que juntar esses dois aqui. É compressed steel. Então... Compressed steel. Esse cara aqui. Põe aqui. Joga aqui. E já manda craftar esse negócio aqui. Compressed steel. Bom... Já conseguiu mais uma quest. Daqui a gente pula aqui pra nas workbench. Não é tão difícil de fazer assim, cara. Deixa eu ver o que a gente pode fazer daqui. Dá um start em tudo aqui. Level eu vou ter que fazer na mão. Esse cara eu vou ter que fazer na mão. Ótimo. E a gente consegue aqui a nas workbench. Isso aqui não é do Galaxy Craft. É um mod novo chamado Space Boss Tools. Eu acho que ele é um rework do Galaxy Craft e tal. Mas eu não sei como é que funciona. Porque o Galaxy Craft ele é meio resistente. A galera do mod que criou o mod é meio resistente pra deixar a galera mexer nos mods. Tanto é que um dos motivos da receita ser mó travada só nas máquinas dele é isso. Que ninguém pode mexer no código dos caras. Mas aqui os caras refizeram o mod. Não sei se fizeram baseado. Não sei se tá dando rolou ou não. Mas o importante é que tem um mod novo. E esse cara aqui a gente consegue construir foguete com ele. Essa mesa ainda é horrorosa. Os caras refizeram o negócio e deixaram a mesa horrorosa. Então pra isso eu vou fazer uma nova compact machine. Vou fazer ela de esmeralda mesmo. Então faz aqui um bloquinho de esmeralda aqui. Faz uma compact machine braba aqui, ó. Vou colocar ela aqui no cantinho. E a gente vai começar a colocar essas coisas aqui dentro. Eu não quero ficar vendo essas máquinas horrorosas aqui. Tá, próximo passo. Abriu um monte de quest aqui, né cara? Abriu esse aqui, Iron Engine, Iron Tank, Rocket Fiend. Então a gente vai ter que fazer essas coisas aqui agora. Pra antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos estruturar essa coisa aqui. Vou fazer uma bateria pra puxar o braço do sistema. E colocar o sisteminha aqui pra gente conseguir trabalhar. Ótimo. Tá aqui, ó. Então a gente já tem uma ponte de energia aqui. E tem um ponto do sistema. E aqui tá minha mesinha. Mas ainda, vamos trabalhar aqui por enquanto. Porque eu preciso fazer os craftings. Então, vamos ver o que interessa aqui. A gente precisa Rocket Fiend. Então Rocket Nose, Rocket Fiend. Então vamos lá. Rocket. A gente pega esse cara aqui. E esse cara aqui. Já coloco automático aqui também. Porque eu não tenho paciência mais pra isso. Então, Rocket. Pá. Pá. É um de cada só. Então o que precisa. Rocket Iron Engine. Esse aqui vai dar mais trabalho. Então, Iron Engine. A gente faz... Esse cara. Esse cara. Esse cara. E esse cara aqui. Então a gente pega aqui Iron Engine. Manda fazer também. A gente precisa também de um Iron Tank. Já manda aqui também. Pá, pá. E acho que é isso, né? Então vamos lá. Rocket Nose. Ué, não fez ainda? Eu tô fazendo ainda. Só mandar fazer aqui o Iron Tank também. Esperar um pouquinho. Agora sim, ó. Rocket Fiend. Rocket Nose. Iron Tank. E Iron Engine. Belezinha. Olha aqui. Terminamos essa. 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 E agora a gente vai fazer um foguete. Então pra isso a gente vai precisar de mais três Fiends. Seis compresses de shield. Mais um Iron Tank. Então a gente já manda fazer. Na verdade, a gente já pode fazer o seguinte. A gente já pode vir pra cá. Vamos lá fazer daqui mesmo. Então. Iron Tank. Mais um. Rocket Fiend. Mais três. E. Compressed Shield. Seis. E agora a gente vem pra cá. Coloca aqui. 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 E aqui. A gente faz nosso primeiro foguetinho. Tê, 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 tê. Ele pega na mão? Ah, moleque. Ele pega na mão, véi. Ele pega igual no Galaxy Craft, véi. Caraca. É muito parecido os mods. Agora. A gente tem que fazer o quê? Refinaria de combustível. Launchpad. E a roupa de astronauta. E um oxygen loader ainda. Então. A gente precisa fazer. Fuel refinery. Deixa eu ver se a gente já tem isso aqui. Cara. Eu espero ter combustível. Ter como conseguir combustível. Ok. Eu tenho que fazer também. Launchpad. Então vamos fazer todos esses caras aqui. Beleza. Mais uma quest aqui. Precisa fazer space switch. Tá tudo aqui já. Dá pra fazer. Hum. Isso aqui parece um pouquinho mais complexo de ser feito. Oxygen tank. Tarará. Precisa ver o capacete também, cara. Mas o bom é que essa armadura tem uma versão de netherite. Que pelo que eu entendi é só colocar netherite. Então ela dá defesa. Que é bom. Que é bom. Só tem que fazer as coisas primeiro. Então. Deixa eu ver se eu vou fazer esses caras aqui. Tá. Eu vou precisar de lã. Cara. É sério que eu tô sem lã até hoje, véi. É. É sério. Eu tô sem lã até hoje. Então eu vou pegar um pouquinho de lã aqui. Ah. Agora eu tenho um pouquinho de lã aqui. Então eu preciso fazer. Pra fazer esse cara aqui. Dois tanques de oxigênio. Cada um usa três lãs. Red. Eu preciso de beterraba. Seis desse aqui. Beleza. Agora a gente faz dois tanques desse. Ok. Cara desse aqui. Então. Capacete. Faz esse cara aqui. Então peitoral. Perna. E bota. A gente completou a quest. Agora por último só oxigênio loader. Então. Preciso mais um tanquinho desse. Faço esse aqui ó. Oxigênio loader. Beleza. De qualquer forma eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a netherite aqui. Vou upgrade essa armadura. A gente pega as quatro netherite aqui. E aqui dá upgrade a armadura. Ó. Você. 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 E você. Pô. Mas agora minha armadura não é tão fraca assim né. Ó o estilão mano. Caraca meu irmão. Fiquei brabo. Brabo mano. Olha que bonito que eu tô. Chique. Agora eu tenho que colocar essas máquinas pra funcionar. Só que eu tenho que descobrir como é que elas funcionam. Primeiro. Deixa eu dar uma dormida aqui. Que o foguete vai ter que sair daqui. Certo. Nossa. Quanto bicho né mano. Foguete teoricamente tem que sair daqui. Então vamos colocar aqui ó. Deixa eu colocar o foguetinho. E. O meu. Full refinery. Não. Esse aqui é o full refinery. Não é ele que abastece o foguete. É refinaria. Isso. A gente vai colocar. Dentro da minha compact machine. Então a gente tem que ver. Como é que eu vou fazer com o esquema do oxigênio. Como é que eu vou entrar com ar aqui. E esse aqui. Como é que eu vou entrar com combustível. Lembra bastante o Galacticraft isso aqui mesmo cara. Eu sei que eu vou ter que entrar com isso aqui ó. Pra receber o oxigênio. Será que eu consigo entrar com o oxigênio mecanismo? Uh. Ele funciona com o oxigênio mecanismo. Isso é bom. Isso é bem bom na real. Se pudesse armazenar oxigênio que vende de hidrogênio né. Tá. Temos que descobrir como é que a gente coleta o ar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Descobri como é que funciona esse aqui. É só colocar água. Beleza. Primeira coisa. Esse aqui pelo que eu entendi. A gente acha combustível. Ele fala que a gente acha óleo no oceano. Que beleza né velho. É que a gente quase não tem oceano né mano. Então vou ter que dar uma procurada. Em óleo no oceano. Que lindo. Partiu né. Vamos ver se a gente dá uma olhada. Acha alguma coisa por aqui velho. Vou dar uma rodada. Ver se eu acho alguma coisa. Tá. Eu rodei e obviamente não achei nada né. Eu devia ter lido a quest antes de rodar. Ele fala que se eu colocar lava. Eu consigo processar isso. Então pera aí. Vamos pegar aqui ó. Bucket. Pegar uns baldinhos de lava aqui ó. Vamos pra cá. Ó. Eu coloquei aqui ó. Mas eu não tava fazendo nada cara. Apesar dele falar aqui na quest. Que funciona. Não funciona. Que beleza. Talvez seja um bug no modpack cara. Porque ele tá falando só com óleo mesmo. Tá vendo. Eu não tô achando esse óleo. É galera. Não tá funcionando né. Com a lava não funcionou. Que é o que tá escrito na quest. Eu tô achando que essa atualização que eu fiz no modpack aqui. Essa receita tá bugada. Então. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Se você tá jogando esse modpack. Já conseguiu fazer essa receita. Me dá uma dica aí do que vocês usaram. E onde vocês acharam o óleo. Se vocês acharam mesmo. Obviamente eu não sou um grande explorador. Mas eu dei uma olhada aqui cara. Tipo assim. Óleo não é um negócio muito raro de achar. Se tivesse. Eu acredito que eu ia ter achado por aqui. Então. Eu não quero explorar à toa. Por isso eu tô pedindo a ajuda de vocês. Mas então é isso galera. Dá uma dica aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Que eu tô meio cansado. Hoje é fim de semana. Eu tô gravando de madrugada. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto que o normal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Se gostou, pode deixar o like. Não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E esse é o outro. Tanto aqui. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí